Vamos agora contextualizar os principais fatos que movimentam o Estado e também o Brasil, principalmente a repercussão relacionada às ações tomadas em todo o Brasil devido às invasões na Praça dos Três Poderes em Brasília. Os acampamentos que ficavam em frente às unidades de forças de segurança em São Paulo também já foram retirados. Todos os 34 acampamentos antidemocráticos em todo o Estado de São Paulo foram desmobilizados até às 7 horas da noite, conforme decisão do STF e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Inclusive nós estamos em frente a um desses locais que tinha um acampamento que durou 72 dias, em frente ao comando militar do Sudeste. Não sei se vocês conseguem ver aqui o belo trabalho da limpeza urbana. Todo o material que foi encontrado aqui foi descartado. Para isso foram mobilizados 40 servidores e 8 veículos. Ontem em coletiva o secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, Guilherme de Ritchie, ele disse que essa desmobilização seria de forma pacífica, com diálogo e assim o fez. Ninguém foi preso.